Primeira vez assistindo a sua live. E aí, mano, beleza? Jojovich. Tranquilo, mano? Aí canta. Tá ligado, hein, Rue? O Rue tá ligado que eu sou como? Praticamente um singer. Sério. Quando eu começo a cantar assim, de vez em quando, assim, eu tô andando na rua, começo a dar uma cantarolada, nego olha pra mim e fala, porra, isso aí tinha que ir pro The Voice United States of America. Que ilha, o quê? Olha esse avião, os seus doentes. Que mané ilha. Ai, cara. E essa é a primeira partida que a gente vai jogar. Hoje eu esqueci de tirar a capa, eu quero jogar de saia hoje. Hoje eu estou me sentindo ousado. Eu estou uma menina ousada hoje aqui no PlayerUnknown's. Vou jogar de sainha, que agora a gente tá de capa. Se a gente matar alguém de saia, eu roubo a saia. Pelo amor, é a primeira partida só. Massinha pura, mano. É muito... O boneco chegou a deitar, mano. É muito lag. Tá renderizando tudo. Tá ligado pra caralho. Onde será que esse cara caiu? Ele caiu aqui perto. Entrou, eu já vi. Tá aqui dentro. Tomei o sumido, mas tu sempre presente. Prepara, comemorar esse quatro meses. Toca essa porquê. Pago no RG. O cara tava ligado na parada, viu? Eu poderia ter atirado com a sniper. Shot sniper logo, tá ligado? Mas eu tava com medo disso mesmo. De ele tá com a... Com a shotzinha de dois canos. E se ele dar o segundo tiro ali, eu caía. E ele consegue atirar mais rápido do que eu com aquela shot. A gente pega aqui, ó. Filha da puta de boneco gordo da porra. Meu Deus. Para de comer McDonald's, maldita. Eu vou descer aqui pra eu me curar primeiro. O que foi o Overlord? Ah, foi o Overlord, cara. Caraca. Tô meio sumido, mas tô sempre presente. Para comemorar esses quatro meses, toca essa. Porque tá complicado no Rio de Janeiro. Ih. Lá vem, hein, Overlord. Lá vem. Lá vem alguma daquelas, né? Fritação das pesadas. Muito obrigado, mano. Seja bem-vindo ao Team Patrons, cara. Ainda é tier 2. Sub tier 2, cara. Sub tier 2 é barra pesada também. Tem o Patrick Cooler. Aí sim, mano. Muito obrigado, Overlord. Mini Heart. Thank you very much. Galera, é chate de Patrick Love Aid. É, por favor. Pro Overlord. 4 meses, mano, já. É muito tempo, mané. E até hoje eu não acredito que vocês assistem há tanto tempo assim. Vamos pegar esse First Shade que tá aqui. Trocar o colete que ele ficou um pouco danificado. To every mother, to every child, every brother, scotting across fire. Trocar o colete que ele ficou um pouco danificado. Opa. Delícia. Vem em mim. SKS. Vou mandar SKS. Tá, munição eu não queria. Não precisa, porra. Vou botar munição de... Sei lá o que que eu vou botar munição aqui nessa porra. Quarto mês de muita talaricagem e toxidade, tio. É você que é o talarico aqui. Não sou eu não, tá? Só pra constar. Que fique claro. Para os telespectadores que estão assistindo. Eu até então, até pouco tempo atrás, não sabia nem o que significava talarico. Eu já vou ver quem foi, tá? Deixa só um minutinho aqui, só... Deixa eu só passar dessa parte inicial aqui. Que é treta. Tem alguém por aqui. Alguém está em algum lugar por aqui. Ele sabe que eu tô aqui. E eu tô sabendo, tá todo mundo sabendo que tá todo mundo nessa parada. Tinha um colete doido. É, uma mochila 3 ali, não era? Sabe a sensação de estar sendo observada? Tô sentindo que alguém está me observando. Ué, onde é que tá a mochila 3 que eu não lembro? Ih, meu irmão. Esqueci. Ah, era aqui? Caralho, não é que eu esqueci mesmo? Caralho. Alzheimer instantâneo. Piolho babies. Piolho bebê. Piolho baby. É o bebê de um piolho, é isso aí mesmo? Tô brincando. E aí, piolhão? Quatro meses ainda através da Twitch Prime, mano. Muito obrigado pelo seu resub, mano. Seja bem-vindo ao Team Pater. Yes! Mini heart aí pra tu também, cara. Muito obrigado, cara. Galera, enxate de Ed, patrilã, vem por favor pro piolhão. Caralho, o piolho... Ai, o piolho parece que foi ontem também, cara, que virou sub. Tá louco, cara. Acho que esse tempo que eu fiquei fora da BGS, eu fiquei com muita saudade de vocês. Eu não gosto de sentir saudade de vocês, não, cara. Vocês são tóxicos pra porra. Nunca vi. Nunca vi tanta gente tóxica na minha vida. E ninguém me avisa que o gajo não tá... Que aqui não tá safe. Jesus. Eu vou tomar um tiro de carro já, já. Vai ser uma só. Pá! Pra que lado ali? 800 pessoas te observaram. Mentira. Ninguém vendo. Quase ninguém assiste. Oh, boy. É a live surpresa ainda, né? Live no sábado, mané. Live no sábado. Quem diria? Opa, outra mochila 3. Vou trocar só porque eu posso. Cara, caiu mais alguém aqui. Não caiu? Não caiu só um cara. Eu ouvi tiro uma hora ali pra parte sul. Estranho. Esse cara vai estar parado em algum canto. Quer apostar comigo? Cadê meu foregrip? Cadê o foregrip do Patriots? O que não falta é munição. Opa! Ah, o cara tá tirando o carro que tá passando ali. A gente tem panela. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Porra, né, mano? Patri, K3 no galpão. Que K3, caraca. Lady Inks. Acabou de se tornar sub. Muito obrigado. Ainda através da Twitch Prime. Seja bem-vindo a... Eu não sei se é uma Lady ou se é o Inks. Eu não sei qual dos dois que você é. Mas muito obrigado. Seja bem-vindo ao Team Patrons. Galera, enche o chat de Ed, Patri, Love aí, por favor. Para a Lady Inks ou o Lady Inks. A gente nunca sabe. Opa! Aqui aí, olha. Tá vendo aí, Lady? Trouxe sorte ainda pra nós aqui, ó. A gente bota isso aqui. Agora tem que dar o foregrip. Tem que ter o sub foregrip. Aqui, ó. Beleza. Nem precisou do sub foregrip. Oh, boy. Caraca, tem muita munição de M4, cara. A gente nem precisa disso tudo. Cara, eu tô triste porque eu acho que a gente vai morrer por alguém já já entrando num container desse. Não é possível, cara. Tá faltando alguém. Opa, delícia. Tá, vambora. Fudeu, 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 fudeu. Guys. Guys, 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 guys. Vai dar ruim. Eu vou por cima. Que eu consigo enxergar pra ver se tem um carro. Oh, dog. Oh, fuck me. Jesus. Fuck, 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 fuck. O que que tem aqui? Mais uma granada eu não quero. Vambora. Deu ruim, time. Deu ruim, braba. Tem delay? Não. Eu jogo sem delay nenhum. Eu faço live pra falar com vocês e não pra ficar fazendo live com delay absurdo. Se for pra eu jogar com muito delay, eu vou gravar. Ah. Tu me pisca o olho, não? Como assim, cara? Alex, obrigado pelos 3 milhões. Eu tô piscando, cara, aqui, ó. Ó, vou até piscar mais algumas vezes pra você. Claro que eu pisco, cara. Você tá louco? Agora, ferrou, Alex. Porque a gente vai se ferrar aqui. Porque a gente vai tomar um gás e você nem pra me avisar. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim. Eu vou fazer o contrário aqui. A gente tem... Tá, deixa eu ir aqui, né? Vai ter um carro aqui, uma moto, alguma coisa aqui dentro. Tem aqui, tem um carro aqui. Vou pegar esse aqui. Vambora. Nossa! Deu pra sair. Eu sabia que tinha um carro aqui, cara. Vocês não confiam em mim, cara. Eu não entendo. Eu já não entendo mais nada. Quanto é que tá o delay aí, galera? Manda... Manda um T no chat aí, por favor. Vamos ver quanto é que é o delay. Manda um T de tatu. Acredito que esteja em torno de 10 segundos. Ó o cara atravessando a ponte. Ou a gente morre ou a gente mata ele, hein? É agora. É agora. É agora. É, a gente tá com o delay de mais ou menos uns 6 segundos, galera. Não é possível que é. Será que é real? Mentira, rapaz. É fake. É fake. Não, é fake. É fake ou não? Pera aí. Aí, galera. Não façam isso que eu tô fazendo, tá? Eu tô dirigindo e escrevendo... Uou, uou, uou! Tits! Fuck! Caralho, cara. A Maitê quase me matou, mano. Caralho! Não dá não, cara. Eu vou reclamar com a nozoca. Você é louco. Quase que eu fui, mano. Pera aí, vou parar aqui. Gods of the Boxes. Please. Oh, yeah! Mr. Banana! Calma aí, banana. Que deu ruim. Tá, calma. Maitê, muito obrigado pelos 6 bits. Não, calma aí. Deixa eu confirmar. Não é possível se é. É ou não é? Pronto. Não é possível. Vamos ter... Vamos ter confirmações. Pode ser um fake. Pode ser um fake. Mr. Bononi, muito obrigado, cara. Pelos 3 milhões de vírgula 19 também, cara. Thank you very much. Live surpresa... Live surpresa. Eu avisei lá no Discord. Avisei no Twitter também que eu iria fazer live. E avisei nas lives de ontem também. E... Mas muito obrigado, mano. Thank you very much. Tá sempre aí na função máxima. Vamos ali pra... Porque eu estou com saudade da Lanzoca. Eu vou pra ali, ó. Pra nossa estação. Ali é o nosso... A nossa estação de central do crime. É a Maitê mesmo, cara. Confirmed. Obrigado, a Maitê, pelos 100 beats. Mini... Mini haste pra você também. Aí, ó. Mini haste beats. Opa. Ai, 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 ai. Mas, a Maitê, você quase me matou, cara. Isso não se faz, tá? Eu mandei uma reclamação pra Lanzoca aqui, tá bom? Eu mandei uma reclamação pro Lanzoca. Deixa eu fazer um negócio aqui, pra vocês não se confundirem. Como é que tá escrito? Pronto. Eu coloquei você de mod também, ó, Maitê. Que aí as pessoas vão saber que é você de verdade. Agora. A Maitê vem do chat do Lanzoca, né? Então... A gente não pode... A gente pode ficar tranquilo que ela não vai cometer nenhum crime ou abuso de poder, eu acho. Eu acho, né? Opa, o bugrinho, o bugrinho vindo. Ele entrou ali. Se fosse uma proeta, lá vai ser foda, mano. Não, esse não é ele. Esse não é ele. Eu vou olhar aqui agora, vou ver quem foi que doou. Não é ele, nem fudendo. Nem fudendo. Cadê? Popa logo a mensagem. Eu morro, mas eu vou ver quem foi que mandou essa doação. Sabia. Eu sei quem é que mandou, tá? O seu motherfucker. Não foi o Lanzoca. Confirmed. Mas muito obrigado aí, Alvarez. Ha. Ha. Eu sei quem é que mandou. Muito obrigado pelos 3 milhões. Não foi o Lanzoca, tá? Não foi o Lanzoca. E aí, teve tchau stars. Beleza, mano? Eu vou até ali ou não naquele cara? É arriscado a gente ir andando. O que vocês acham? Já mandei logo o first name na parada, que eu sei quem é. Caralho, esses caras são muito tóxicos, mano. Você é louco. Tá, calma aí. Eu vou lá ou não vou, né? Vamos lá dentro? A chance da gente morrer pra esse cara camperando olhando pra cá é grande. Vamos lá. Manda um ou dois aí. Um a gente vai, dois a gente não vai. Enquanto isso eu bebo minha água. Corrigindo, live não surpresa em pleno sabadão, oh yeah. Live não surpresa, é porque eu falei, porque eu avisei? Ai, caraca, obrigado Mr. Bononi por mais 3 milhões, vírgula 19 dólares. Obrigado muito, muito obrigado a todo mundo, cara, que tá mandando as donations aí, que tá participando da live. Obrigado muito, muito obrigado. Agora, ai. Fudeu, fudeu. Não foi ele, foi outra pessoa. Então. Delícia, viu? Alguém matou esse cara na nossa frente, assim, ó. Foi na nossa frente, Berg. Fudeu. Já vi. Detalhe, eu não sei onde é que tá o outro cara que atirou na gente. Oh, boys. Eu tava vendo o Kroos reclamando de hacker, cara, eu tô com medo. Caralho, mano. Esse cara é lenda, viu? Ele não toma na cabeça, não. Não tá safe onde a gente tava. Terrar que é velocista agora? Eu não vi nenhum ainda, mas talvez a gente veja. Eu tô preocupado, porque eu não sei de onde a gente tomou o primeiro tiro. Opa. Ah, bosta, eu não consigo subir aqui. Peraí, tem alguém vindo daqui. Você virou a moto caída ali, né? Eu não sei de onde ele vai poder vir. Deixa eu pegar mais isso aqui. Caraca, a gente tá... Mal pra cacete aqui, mano. Ah, foi uma péssima escolha a gente vir pra cá. Mas pelo menos a gente quase matou o cara ali que roubaram da gente. Como é que faz com esse FPS 30 aqui? Nossa, eu vou sair daqui, cara. Não tô me sentindo seguro. Tô me sentindo desprotegido. O pub tá cheio de hacker, precisando de uma boa wave. Ah, eu não duvido não, cara. Fica cheio de hackerzinho no jogo, cara. Neguinho usando ESP, tá ligado? O cara tá me enxergando aqui dentro. Aquele cara que largou a moto ali deve... Ali, ó. Tem um carro vindo ali, ó. Onde é que esse bug tá passando? Carro passando embaixo. Passou o bug no norte. Lá em cima da montanha. E cadê esse cara dessa moto, mano? Eu olho pra ali, pra Iaznaia, meu FPS vai 20, mano. Eles vão tretar ali, porque o cara tá parando num lugar que ele não deveria. Esse bug desse cara fazendo esse barulho, mano. 26 pessoas vivas. Caiu um drop aqui do nosso lado. Bom, a gente vai ter que andar. Vambora. A gente tem fora o grip, só não tem a parte de trás. Eu tô preocupado com o cara da moto. Ele pode estar nos observando aqui. Aquele cara acho que tá de mini 14. O que atirou na gente, o malvado. Tem um drop aqui na nossa cara. E um drop ali em cima. Tem aqueles... Atrás da gente não tem ninguém. Tá muito ruim isso aqui, mano. Eu vou andando. Carro lá em cima. 21 pessoas. A gente tem 20 pessoas a chamar, tá? O carro do cara tá ali. E aí E aí E aí Tem um outro drop aqui Cara, os caras estão balargando o carro no meio do nada E sumindo Esse cara é a lenda Esse aí não leva tiro não Rádio, rádio, rádio Rádio Batirei em mim, mas Eu vi que ele tá se apaçando lá embaixo, tá? Passou reto ali Parece brincadeira, cara Dois tiros, um no peito e um no pé O cara tá com colete 15 Fudeu Fudeu Morreu na zona Chegou só o carro aqui Ah Nossa senhora Ali em cima Ele me viu? Fudeu Se ele me viu, fudeu É agora que a gente morre Eu não tenho escolha Eu tenho que correr Morreu outra pessoa na zona Tinha o cara da pedra lá Que a gente atirou Que ficou vivo E tinha o cara Aqui em cima Ah, ele tá andando Beleza E aí Tchau, tchau. Beleza, ele fez barulho aqui. O cara que ele atirou sabe que a gente tá aqui. E eu não faço a menor ideia de onde ele esteja. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá, eu tenho que atravessar pra aquela pedra dali, o cara tá no norte. Achei. Fuck yeah, boys. Nem acredito nisso, cara. Nossa senhora. Que isso, mano. Caralho, eu achei que era um bug da árvore, tá ligado? Que tava ali no cantinho. Não quero o cara. Quando eu fui olhar, ele começou a atirar na gente. Linda demais. Nossa, a partida foi boa, hein, mano. Que detonamos. Caraca. Primeira partida do dia aí na live, já como? Pá. Toma. Caraca, mano. Eu achei que ia dar ruim, cara.